A superintendente regional de ensino de Caratinga, Landislene Gomes, afirma que quando o projeto VEM, que é a sigla da Virada da Educação Minas Gerais, foi iniciado, a regional ocupava o último lugar de um ranking, com apenas quatro jovens em idade escolar que retornaram para estudar. Em 2015, uma grande mobilização foi feita e mais de mil jovens preencheram um formulário, demonstrando a intenção de voltar para a escola. Nos primeiros 30 dias, nós tínhamos apenas três alunos inscritos para voltarem às aulas. O VEM, na verdade, é dando oportunidade para os alunos, para estes jovens, adolescentes e adultos que estão fora da escola, que estão sem estudar, retornarem à escola. E nós iniciamos a nossa campanha com apenas três alunos em último lugar. E agora, quando encerrou a campanha, no dia 30 de novembro, nós já tínhamos um número muito expressivo, subindo para o primeiro lugar em Minas Gerais, com 1.250 alunos. Além de fazer com que os jovens voltem para a escola, a Secretaria Estadual de Educação quer o envolvimento de toda a comunidade com a escola, apontando quais são as crianças e adolescentes que estão fora da sala de aula. Agora, depois desse grande número de inscrições, demonstrou que as pessoas têm interesse em estudar, em retornar aos estudos. Então, agora é muito importante, nesse mês agora de janeiro, efetivar as matrículas nas escolas que eles se inscreveram, para que a gente possa organizar essas turmas, porque tem escolas, tem vários níveis em que a pessoa parou de estudar. Então, para que a gente possa organizar essa oferta dessas classes, dessas turmas, o aluno precisa vir, este inscrito na campanha possa vir procurar a escola para efetivar a matrícula, porque a inscrição não é a matrícula, é uma demanda que foi levantada. Agora ele precisa efetivar a matrícula na escola em que ele colocou lá, como a primeira pretendente dele. As inscrições para os jovens interessados em voltar para a escola foram feitas no ano passado, mas agora é o momento de confirmar a matrícula em uma das unidades estaduais de ensino. O prazo para o registro termina nesta sexta-feira. A demanda é generalizada, então o que nós estamos pedindo agora? As escolas estão enviando para nós a lista dos alunos que efetivaram a matrícula, para que a gente encaminhe onde não tinha EJA, isto é, a modalidade EJA, precisa haver uma autorização para que essas turmas funcionem. Então, o importante é efetivar a matrícula para demonstrar que há uma demanda de fato. Então, também no campo, também, às vezes segundo endereço, então nós precisamos que o aluno efetive e as escolas já estão mandando. Nós temos até 31 de janeiro para concluir esse processo e para iniciar as aulas assim que as turmas estejam organizadas. O aluno ou os pais devem, então, procurar a escola onde fez a inscrição? Sim, para poder efetivar a matrícula.